O anúncio do adiamento foi feito pelo presidente do parlamento, Nabib Berri, em um comunicado oficial. Segundo as informações, o Congresso vai permanecer em sessão aberta até o fim do mandato presidencial. Dos 128 deputados, apenas 73 estavam presentes. Sem nenhum presidente eleito, o governo vai ficar a cargo de todos os poderes executivos. A mesma situação já foi vivida no Líbano em 1988 e em 2007. Os principais candidatos à presidência são Samir Dijá, forte opositor do regime sírio e do Hezbollah, e Michel Oan, respaldado pelo partido xiita, mesmo sem um anúncio oficial. Os dois são inimigos desde a Guerra Civil, que devastou o Líbano entre 1975 e 1990.